Pessoal, vamos lá? Vamos dando início ao nosso vídeo da semana passada, aonde lá eu mostrei pra vocês tudo sobre essa centralzinha aqui, galera, nova da Intelbras. Essa daqui é a 2018 EG Smart, galera. E hoje eu vou mostrar pra vocês que também dá pra integrar essa centralzinha aqui, ó, com plataformas de automações, tanto aqui, ó, com a plataforma da Amazon e também aqui com a plataforma do Google, armando e desarmando pro comando de voz. E no disparo dessa central aqui, galera, fazer uma rotina, fazer um fluxo ali dentro da plataforma da Alexa, tá? Ligar a minha iluminação toda, mas aqui eu tenho uma rotina bem bacana que é quando ela disparar, ela vai avisar que tá disparando em todas as minhas caixinhas e vai começar a sequenciar as minhas câmeras aqui, ó, na minha Echo Show, no meu DVR. Pode ser também no Fire TV. Vamos lá, vamos fazer um teste aqui já, ó. Vamos armar pro comando de voz pela plataforma da Amazon. Ativar Intelbras. Ok. Olha só, ela já fez a rotina, olha só, já tá armando o meu sistema. Armou, eu não consigo desarmar aqui pela plataforma da Amazon, que eu tô usando o IGD. Se eu desarmar pela plataforma do Google, vai solicitar a senha ou posso escanear aqui, ó, a minha tag NFC também eu vou conseguir tá desarmando o meu sistema. Vamos fazer pelo Google. Desativar Intelbras. Você pode informar o código de segurança? 2512. Feito. Olha só, atracou o meu relezinho. Desarmou. A minha central de alarme. Agora, olha só, galera, vamos lá, vamos ativar a minha central aqui, ó, pela tag NFC, tá? Escaneou a tag, vamos lá. Olha só, atracou o relezinho, né? E a minha central já ativou, galera. Agora vamos fazer um disparo aqui, vamos fazer, vai fazer a rotina na Alexa. Vamos lá, ó. Meu central de movimento. Olha só, vamos desarmar aqui o manual. Olha só, rotina na Alexa. E vai começar a sequenciar as minhas câmeras aqui, ó, na minha Echo Show. Galera, eu deixei meu DVR aqui, compatível com a plataforma da Amazon, através dos serviços Mono Clicam, que também já tem o vídeo aqui no canal. Então vamos lá, pessoal, que agora eu vou mostrar pra vocês integrações dessa central aqui, ó, com plataformas de automações. Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Anderson, técnico da empresa RDA Segurança Eletrônica de Jaraguá do Sul. Vamos lá, pessoal, começar mais um vídeo de tecnologia. Pra você que não é inscrito no canal, pessoal, já se inscreve no canal e já ativa o sininho pra estar recebendo novos vídeos. Lembrando, galera, que aqui, ó, na descrição do vídeo também tem o link da aba comunidade. Lá também, pessoal, tem bastante vídeos e conteúdos diferenciados. Pessoal, e pra você aí que é do ramo de automação ou segurança eletrônica, vai lá conferir. Aqui embaixo também eu tenho o link dos nossos cursos online. Então vamos lá, pessoal, que agora eu vou mostrar pra vocês como deixar essa central aqui, galera, compatível aqui, ó, com a plataforma da Amazon e também aqui o Google Assistente. Galera, olha só, eu também consigo deixar esses modelos de centrais aqui, que vai ser as mesmas ligações, tá? As mesmas coisas. Aqui, ó, eu consigo deixar da Intelbras, tá? A 2018 EG Smart, tá? Que é essa daqui. Depois eu consigo deixar também lá, ó, a AMT4010. Vai ser a mesma coisa usando o PGM, usando também as zonas, tá? Consigo deixar também aqui, ó, 24 NET. Centrais da Paradox também. Dá pra fazer as mesmas integrações, vai ser os mesmos esquemas de ligação. Também aqui, ó, consigo deixar a JFL. Já tem o vídeo dessa central aqui no canal, tá? Deixando ela compatível aqui com as plataformas de automações. E também aqui, ó, uma central de alarme da DSC. As centrais de alarme da DSC também. Dá pra deixar os mesmos esquemas de ligação aqui, galera. Então vamos lá, olha só. Tá aqui, tá tudo ligado aqui. Então aqui, ó, só pra vocês entenderem. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui no quadro. Então olha só. Aqui eu tenho. Vamos lá. Primeiro módulo aqui, ó, pra armar e desarmar por comando de voz. Tá aqui, ó. Esse daqui é o IGD-110, que é o famoso Smart Portão. Então ele tá aqui. É esse carinha aqui, ó. Eu já tenho vídeo dele aqui no canal, né? Com esse carinha aqui eu consigo deixar várias centrais de alarme compatível aqui com a plataforma da Amazon Google Assistente. Pra tá armando e desarmando por comando de voz. Só que ele tem ali o fim de curso, aonde eu liguei aqui na PGN, que eu vou mostrar pra vocês aqui na sequência, tá? Então esse carinha aqui eu deixei pra armar e desarmar por comando de voz. Posso usar também outros relés, né? Que seja compatível com as plataformas de... Tanto da Amazon como do Google Assistente. Olha só. E deixei esse carinha aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse daqui é o Sonoff Basic, tá? Esse carinha aqui, ó. Eu deixei, que é esse segundo módulo aqui. Esse aqui que faz acionar uma rotina dentro da plataforma da Amazon. Que abriu aqui as minhas câmeras. Ou pode tá ligando toda a minha iluminação no disparo da minha central. Ele tá aqui. Posso usar também... Se eu não quiser esse carinha aqui, eu posso usar um Sonoff Mini. Eu ligo aqui o S1 e o S2 também. Aqui no meu relézinho. Que eu vou mostrar pra vocês na sequência já. Também pode ser esse carinha aqui, tá? Acionar uma rotina na plataforma da Amazon. E tá usando aqui dois relézinhos desse aqui. Vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo. Galera, olha só. Esse kitzinho montadinho, tá? Pode entrar em contato aí que a gente consegue mandar pra vocês tudo certinho, montadinho, já configurado, já programada aqui a zona no arm e desarm, tá? Dessa central. Olha só. Vamos lá. Vamos entender como é que é feita essa ligação aqui, galera. É simples, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho a minha central. Aqui a minha central. A Smart aqui. Pode ser ali uma daquelas que eu já falei pra vocês, né? Então, olha só. Na lateral dela. Aqui, ó. Na lateral dela, tá? Eu tenho ali PGM1 e PGM2. Aí eu tenho aqui meu IGD também, tá ligado? Aqui, ó. Meu IGD. Aqui. Aqui eu tenho meu Sonoff, que pode ser lá o meu Sonoff Basic ou Mini, também, tá ligado aqui. Eu tenho a minha fonte, a viada que tá aqui, né? Que alimenta a minha central. Eu tenho fase neutro que chega lá na minha fonte, aqui embaixo, ó. Tá vendo ali, ó. Aí, o que que eu fiz? Eu jumpiei aqui porque também preciso de alimentação 110 ou 220 pra alimentar esse IGD e também pra alimentar o meu Sonoff Mini ou meu Basic. Então, eu só fiz aqui no jumper, né? A alimentação de um pro outro aqui, ó. Então, tá. Eu tenho alimentação já na minha central, no meu módulo, né? No IGD e também no meu Sonoff. O que que eu vou fazer agora, galera? Eu vou precisar lá do meu relézinho. Olha só. Tá aqui, tá? Aí eu tenho meu relé. Esse aqui tá ligado aqui na PGM2. E tem esse outro relé que tá ligado aqui na PGM1. Como é que funciona as saídas PGM? Tenho bastante vídeo aqui no canal mostrando como é que funciona. Aqui é as saídas programadas. Que eu tenho lá na minha Paradox. Eu tenho lá na minha centrais DSC, JFL. Então, lá dentro da configuração da central de alarme, eu vou dizer, né? Como é que ela vai trabalhar? Se ela vai ser acionada como um disparo? Ou se ela vai ser acionada quando eu ativar o meu sistema? Então, é tranquilo. É dentro da configuração da central de alarme. Que eu vou fazer os acionamentos, os eventos de ação da minha PGM. Então, vamos lá. Olha só. Que bacana aqui, ó. Então, meu IGD, tá? Ele tem lá um contato seco. Eu liguei aqui na zona 1. Então, toda vez que eu falar pra minha assistente de voz armar o meu sistema de alarme, ele vai fazer o quê? Ele vai dar um contato seco aqui na minha zona 1. A minha zona 1 eu coloquei como NA, normalmente aberto. Então, ele vai fechar um curto aqui. Vai abrir a minha zona 1 da minha central aqui. E eu configurei a minha zona 1 pra armar ou desarmar. Depende da configuração que é feita dentro aqui da minha central. Então, aqui eu consigo a zona 1 pra armar só a partição A. Ou a zona 1 pra armar a partição AB. Ou ela só arma ou ela só desarma. Beleza? O fim de curso desse carinha aqui. Eu vou ligar ele aonde, galera? Eu vou ligar ele aqui, ó. No meu relézinho. Esse relézinho aqui, pessoal. Olha só. De um lado ele entra 12 volts. Ele entrou 12 volts, ele atracou. E do outro lado aqui eu tenho meu relé que ele tem lá, ó. Normalmente aberto e normalmente fechado. Ele vai inverter o estado aqui. Então, olha só como é que eu liguei o carinha aqui, ó. Então, eu liguei a minha central. Quando eu armar ela pro comando de voz, ou armar pelo teclado, ou pelo aplicativo, o que acontece? Aqui a minha PGM vai ser acionada. Então, o meu IGD vai saber que a minha central tá armada. Então, eu armei ela pro comando de voz. Acionou a PGM. E fechou aqui o meu fim de curso, tá? Então, pra que que serve isso? Aqui é pra minhas tags, ó. Essa tag aqui só ativa, tá? E essa tag aqui só desativa. Ou eu posso fazer um comando lá pra minha assistente de voz só armar. Faço outro comando só pra desarmar. Se eu colocar aqui um relê, um relê da Sonoff, pulso, ou da Tui, alguma coisa. Aí o mesmo comando vai armar ou desarmar. Eu não consigo diferenciar esses comandos. Aqui eu consigo diferenciar porque eu tenho aqui o meu fim de curso ligado na minha PGM-2. Então, quando ela armar, ela acionou, atracou o relê, fechou aqui. E quando ela desarmar, desacionou, atracou o relê e fechou aqui. Certo, pessoal? É simples entender. Lá na comunidade tem certinho como é que é feito essas ligações aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Agora vamos passar pra rotina que é acionado dentro da plataforma da Amazon. Eu tô usando aqui o Basic, tá? O Basic eu fiz uma modificação nele aqui, ó. Esse botãozinho dele aqui, é esse aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu abri ele, soldei aqui um fiozinho e liguei no meu relêzinho. Então, olha só como é que funciona. Se eu usar esse aqui, não preciso de fazer nada, tá? Eu vou ligar aqui o S1, S2. Aqui, tudo normalmente aberto ou normalmente fechado. E vou fazer a programação dentro da plataforma Eu e Link, pra quando ele receber o pulso, ele só fica acionado, sei lá, um segundo, dois segundos, tá? É o suficiente pra minha assistente de voz reconhecer isso e fazer o fluxo dentro da plataforma da Amazon. Simples, né, galera? Olha só, vamos lá. Então, tá aqui, ó. Alimentado o meu Sonoff Basic aqui, tá? Então, o que acontece? Quando a minha central de alarme disparar, eu falei pra ela assim, ó. Quando você disparar, eu quero que você acione a PGM1. Coloquei lá um tempo de dois segundos. O que acontece? Vai acionar o meu relê. Doze volts lá no meu relê, que é esse carinha aqui, ó. Tá? Acionou o meu relê. Ele vai abrir o relêzinho aqui, ó. E ele vai entrar em normalmente aberto ou normalmente fechado. Depende de como eu configurei lá o meu Basic ou o Sonoff. O que acontece? Vai fazer uma rotina dentro da plataforma da Amazon, tá? Tá aqui, ó. Então, aqui, eu armei pro comando de voz. E aqui, eu recebi um evento aqui do meu Sonoff Basic, né? A da plataforma Eu e Link, que tá disparando a minha central de alarme. Então, eu vou ter que fazer uma ação. A minha plataforma da Amazon vai fazer a ação, que é, tá? Ligar toda a minha iluminação, abrir as minhas câmeras aqui na minha Echo Show, como eu mostrei pra vocês. Então, o esquema de ligação tá aqui, galera. Simples e fácil. Olha só. Aqui, ó. Na PGM, saídas de PGM, tanto ali Paradox, como lá da Intelbras, até mesmo da DSC, a única coisa que é diferente ali é a JFL, vai ser negativo que vai sair das PGM. Então, chegou negativo aqui na ponta do meu relê. Eu sei que ele funciona com 12 volts pra tracar o relêzinho. Aí, eu peguei aqui, ó, o positivo alimentado aqui nas pontas dos meus relês. Então, quando chegar o negativo da PGM, que vai ser a ativação do meu relê, já vai ter o positivo aonde vai acionar, tá? As minhas automações, galera. Que bacana que ficou essa integração. Então, olha só, pessoal. Feito isso, pronto. Tá funcionando. Depois, só fazer as configurações dentro da plataforma da Amazon e do Google Assistente, que pra vocês não vai ter dificuldade, né? Olha só. Então, aqui eu tenho já, vou mostrar pra vocês, manual. Aqui eu tenho meu IGD. Esse carinha aqui, ó. Ele arma e desarma a minha central. Ele identifica que a minha central tá armada, que tá ligada ao fim de curso aqui, tá? No meu relêzinho, que sai da minha PGM. Beleza? Olha só. Então, se eu apertar aqui, ó. Vamos fazer manual, ó. O botãozinho aqui, ó. Apertei uma vez. Vamos lá ver? Olha só. Atracou o relê. Ativou a minha central de alarme. E se eu apertar de novo, olha só. Apertei. Olha só. Desativou a minha central de alarme. E aqui vai vir o comando de voz. Aqui vai vir se eu escanear a minha tag aqui, que fez uma cena dentro do aplicativo Smart Life. Aqui também vai vir, sei lá, se eu fazer ali pelo celular Android, né? É fazer pelo Google Assistente. Vai vir tudo aqui no meu IGD. Posso colocar também um relê da Sonoff, um pulsante, alguma coisa? Posso, mas só que daí não vai ter o fim de curso. Eu não consigo fazer as minhas integrações aqui com as minhas tags. Pra só armar ou pra só desativar. Galera, daí eu tenho aqui, ó, do ladinho, o Sonoff Base. Esse carinha também tá configurado pra quando ele se acionar, né? Independente se ele vai ser acionado aqui pelo disparo, sei lá, se eu fazer manual agora, ele vai fazer um fluxo dentro da plataforma da Amazon, pessoal. E vai funcionar assim, ó. Vamos lá. Tá desarmado, mas ele vai funcionar, ó. Vou ligar ele manual. Olha só. Liguei, ele já vai desligar, ó. Já desligou. Olha só, já fez. Alargo nos disparos. A rotina dentro da plataforma da Amazon. Também posso colocar, como eu falei pra vocês, esse carinha aqui, ó. Olha só. A minha postura aqui na Apple Show, ó. E as minhas câmeras já estão sequenciando aqui, as câmeras do VBR. Vai mostrar as quatro câmeras e depois vai mostrar uma por vez. Tá aí, ó. Funcionando certinho, tá? Então é isso, pessoal. Simples e fácil, tá? Pra trabalhar, pra integrar aqui as centrais de alarme monitorada nas plataformas de automações, pessoal. Então, galera, fico por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o seu like pra ajudar o canal. Pessoal, olha só. Eu tenho já um curso completo sobre centrais de alarme da Intelbras, integrando aqui, ó, em plataformas de automações. O link tá aqui embaixo. Beleza? Até mais, pessoal. Valeu!